O nosso amor foi um erro do sol, agora eu vejo A cada minuto que passa ele está morrendo Já não existe entre nós os mesmos desejos E juntos mantendo aparências estamos vivendo Não posso culpar a você e nem você a mim O erro desse amor mentira cabe a nós dois Por falta de entendimento estamos assim Pensando muito no momento e não no depois Agora cada um pro seu lado Sem pensar no passado é o que nos resta fazer Adeus, não lamente meu bem Pois o erro também nos ensina a viver Não posso culpar a você e nem você a mim O erro desse amor mentira cabe a nós dois Por falta de entendimento estamos assim Pensando muito no momento e não no depois Agora cada um pro seu lado Sem pensar no passado é o que nos resta fazer Adeus, adeus, não lamente meu bem Pois o erro também nos ensina a viver Adeus, adeus, não lamente meu bem